Jornal da Manhã. Rádio Jornal do Santa Seca, amor, não dá nada pra plantar. Vou embora dessa terra, amor, para a vida melhorar. Procurar um novo emprego, na cidade trabalhar. Vou trazer muito dinheiro, pra comida nós comprar. Indo nesse balde arar eu vou, na cidade me arrumar. Olha aí, às nove horas e vinte e quatro minutos, seu Rogério com a gente aqui no Movimento Cultural. Alô, seu Rogério, boa noite. Boa noite, Marcelo, tudo bem contigo? Tudo tranquilo, como é que está o amigo? Rapaz, graças a Deus, tô bem, né? Muito bom ter um amigo aqui com a gente. Isso, nessa noite maravilhosa a gente tá aqui em aldeia. Ah, tá em aldeia, né? É, tá na casa dos meus pais. Isso é muito bom. Rogério, como é que está essa luta, essa batalha que é a música, né? Principalmente nesse momento em que parou tudo e os artistas estão, pelo menos, não estão parados porque estão trabalhando nas casas, nos estúdios, mas nada de ir pra rua, né, Rogério? Pois é, assim, as pessoas estão tentando voltar à normalidade, né, Marcelo? Depois de um período longo, né, que a gente passou de quarentena, né, de lockdown, as pessoas, elas têm essa tendência, né, a querer se divertir, né, se sentir um pouco da vida, né, que foi tirada delas. Então, a gente vai tentando devagarzinho aqui e ali, com bastante cuidado, né, de vez em quando, faz um eventozinho pequeno aqui, um eventozinho pequeno ali, familiar, né, com alguns amigos. Então, a gente, nessa, nisso aí a gente vem lutando, tentando manter a cultura pernambucana viva, né? É verdade. A sua história vem desde a adolescência, né, Rogério? Por aí, né? É, exatamente. Eu comecei cantando numa banda de dance music. Hum, aí. Os embalos de sábado à noite. Que beleza, Rogério. Já pensasse, é interessante, viu, Marcelo? Porque tudo, tudo o que eu fazia, pendia pro Forró Pé de Serra. Sim. Tudo onde eu me envolvi, a banda de dance music no final da carreira. Sim. Terminou no Forró Pé de Serra. Hum. Eu, quando entrei pra igreja protestante, que eu participei de uma banda evangélica chamada Banda Sete. Sim. E essa banda, ela terminou também no Forró Pé de Serra. Hum. Olha aí, que beleza. Essa banda Sete, o Sete era de componentes ou era o Sete lá da Bíblia? Era o Sete lá da Bíblia. Era o Sete da Bíblia. Da Bíblia, exatamente. Puxa, legal. Então, e aí ela acabou se transformando em Forró Pé de Serra também, né? Exatamente. Algumas dessas músicas que você ouviu aí foram escritas na época que eu tava, né, cantando nessa banda. Sim. Ah, parece legal. Você foi morar em Uberlândia, foi? Exatamente. Eu tinha uma sanfona, mas eu nunca tinha aprendido a tocar, sabe? Sim. Aí, foi o que aconteceu, deu, por conta de alguns problemas particulares, eu me vi obrigado a sair de Pernambuco, né? Eu sou resistente, né? Nasci de criado no Arruda. Sim. Tricolou. Tricolou, né? Eita. Momento tá bom, momento tricolou, tá bom. Tá bom. Então, eu me vi obrigado a me mudar de Pernambuco, e aí eu fui pra Uberlândia, Minas Gerais, gostei muito da cidade, muito mesmo, tanto que eu tenho amigos lá até hoje. Sim. Toco lá, né, de vez em quando, nas casas de show por lá, porque eu tenho muitos amigos por lá. E aí, lá eu aprendi a tocar o instrumento, foi lá onde eu aprendi a tocar sanfona. Sanfona. Eu fui com a minha sanfoninha que eu tinha, que eu nunca tinha aprendido, e lá eu aprendi a tocar. Agora, eu já ouvi falar que exige dedicação a bichinha, né, Rogério? É, ela tem uma coisa, viu, Marcelo, que muita gente, é uma coisa até que eu observei, que muita gente, às vezes, torna uma coisa que é muito simples e complicada ao extremo. Sim. Né, porque assim, você tem que ter realmente essa coisa da sanfona, ter duas lógicas. Sim. Né, porque você tem duas lógicas na mão esquerda e mão direita. Uhum. E você conseguir unir essas duas coisas, realmente é complicado. É. Se você souber didaticamente explicar para o aluno, aquilo ali fica tão fácil que você... E é, né? Aquele queijo cair, né? É. Eu imagino, é o quê? Um lado é harmonia e o outro lado é mais solo, é isso ou não? Como é? É, a mão esquerda, né, que é aquele dos botõezinhos. Sim. Ali a gente faz harmonia e ritmo. Sim. Então, se você for tocar um shot, existe o jeito de bater os dedos que você faz um shot na mão esquerda. Na mão esquerda, isso. Isso. Aham. E na mão direita, você faz a harmonia e a melodia. Olha aí, rapaz, é legal. Ô, ô Rogério, daí você voltou para Recife, aí sim, foi só forró, né? Pois é, meu nome artístico, inclusive, o nome, né, seu Rogério, eu devo à minha professora de piano lá de Uberlândia. Ah, e é? É, professora Sandra Brown, né? Aham. Eu sempre tratei ela com muito respeito. Sim. Muito. E enquanto os alunos chamavam ela de Sandra, 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 eu chamava mais professora Sandra, assim, a hora e tal. Entendo. E ela respondia, né, aquilo ali, ela dizia, mas seu Rogério, mas seu Rogério, eu digo, rapaz, gostei do nome artístico. É, boa, é, ficou legal demais. E aí, quando eu voltei para cá, foi que a gente começou a montar, né, com um amigo meu, a gente começou a montar um repertório, e aí, em 2016, foi que eu fiz meu primeiro show com a sanfona no peito, lá no Clube Náutico Capo Baribe. Sim, boa. É, é, hoje você, você tem material disponibilizado na internet, Rogério? Sim, tenho. É, tudo, tudo meu é seu Rogério mesmo, né? É, sim. Tanto canais no YouTube, quanto no Instagram, no Facebook, tudo é seu Rogério. E eu acho que a concorrência é pouca, né, não tem muito seu Rogério que canta. Rapaz, até que no Instagram tem alguns, viu? Aí é. É, tem alguns seus Rogério por aí, mas é um seu.rogério, outro é seu underline Rogério, meu nome é seu Rogério. Seu Rogério, boa, boa. E aí, seu Rogério, fale pra gente, eu tô vendo aqui o canal no YouTube, tá bem legal, eu já tô inscrito por lá, viu? Tô, pá, coisa boa. Ah, mas tem um dos vídeos aqui que você tá com a família Brown, né? Então, não é só a professora, é a família? É a família dela ou vocês se consideram família? Como é isso? Isso, nós temos um carinho, é uma coisa tão transcendental. Muito bom. É, que a gente se considera uma família, sabe? Tem, então, todos nutrem um carinho muito grande um pelo outro, um respeito muito grande. Né, cada um com suas diferenças, respeitando as diferenças de cada um, né? Então, a gente se respeita muito, é uma coisa muito bonita, tanto que até hoje, até hoje, né? Sempre que a gente pode, a gente se fala, a gente se reúne. Se eu vou pra Uberlândia, sempre me encontro com a professora Sandra, que quando ela faz uns eventos lá na Casa da Cultura, ela me chama, sabe, pra participar, pra tocar forró, né? Pra mostrar pro povo de lá o forró, sabe? Então, é uma coisa, realmente, é um carinho muito grande que nós temos por todos, uns pelos outros. Então, a gente se considera uma família. Esse último vídeo que tem lá, eu acho que foi uma live, né? Tem uma hora e meia por aí, não é isso? Onde é que vocês fizeram essa aí, Sr. Rogério? A gente fez, cada um na sua casa, né? Eles lá em Uberlândia, tinha alguém que tava, acho que em Portugal. E a gente, e eu tava aqui em Recife, e aí a gente fez pelo Google Meet, né? Pela ferramenta, né? Não, mas veja, a que eu tô vendo aqui, a que eu tô vendo aqui é uma roda de forró. Eu tô vendo essa, no YouTube. Ah, roda de forró. Essa roda de forró foi com o Rafael Queiroz. Sim. Foi com o Rafael Queiroz. Foi aqui em Recife, né? Foi aqui em Recife, na minha casa. Na tua casa. Exatamente. Muito legal, o clima ficou bem legal, o cenário que a gente vê que é em casa, mas tem um quadro ali, lembrando Festa Junina, tem uma cortina ali bem florida, né? E o pessoal aí na roda de forró, muito legal. Dá saudade de fazer essas rodas, né, Rogério? Oh, inclusive, tem até aí no canal também, Marcelo, um show, né? Acho que você deve estar vendo por aí também, um show que nós fizemos ano passado, em homenagem a Gilberto Gil. Nós pegamos todas aquelas músicas, o reggae de Gilberto Gil, o Jexá, aqueles estilos baianos, e portamos pra dentro do Forró Pé de Serra. Poxa, muito bom. Cara, foi um show. Olha, eu só de falar eu me arrepio. Ah, eu tô vendo aqui, Gilberto Gil, tributo, taca mais música, né? Exatamente, exatamente. Foi muito legal esse show, porque foi uma... a gente fez, assim, eu senti essa tarde de homenagem a Gilberto Gil com o Forró Pé de Serra, né? Porque ele tem uma história muito legal, muito bonita, mas até então nunca tinha sido fã dele. Sim. E então eu conversei com o Raminho da Zabumba, né? Eu fiz de Arlindo dos Oito Baixos. Uhum. E conversei com ele e disse, olha, a ideia é boa. Vamos lá. Aí juntamos as músicas, fizemos o repertório e cada um deu uma parte de si, né? Ítalo Costa na sanfona sugerindo arranjos, Chico Botezo que toca com Alcimar Monteiro também dando dicas pra arranjos, eu também, Raminho também, ou seja, esse show teve um pedaço de cada um. Isso foi no Tacaruna, né? Isso, exatamente. Muito bom, público muito bom, ficou muito legal isso aí. Ô, Rogério, fala pra gente dos projetos, porque 2020 já está acabando e acredito que você já está pensando aí em 2021, né? Exatamente. Agora, assim, esse ano, Marcelo, a gente está planejando lançar uma música nova, tá? Essa música, o nome dela é A Moça e o Moço, já que você está aí no YouTube. Sim. Você dá uma olhada no trabalho de uma pessoa conhecida como Tiago Miranda. Uhum. Aí você vai cair em cima do clipe, do clipe não, da música dele, que ele fez com a poetisa lá de Juiz de Fora, os dois são de Juiz de Fora, Minas Gerais, e eles me autorizaram a gravar a música chamada A Moça e o Moço. Sim. E aí a gente gravou essa música, essa música já está pronta, mas está em segredo, né? Uhum. E nós vamos, vamos fazer um clipe, estamos negociando a locação, o local onde a gente vai fazer as filmagens. Sim. E a gente planeja, né, lançar esse clipe que a gente acha que vai fazer, assim, que vai tocar muito o coração das pessoas. Uhum. A música é belíssima. Isso, é A Moça e o Moço, Tiago Miranda? Isso. Exatamente, ele é um intérprete lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Uhum. E aí vocês, eu vi aqui que ele toca violão, vocês pretendem tocar juntos, é isso? Assim, meus planos eram esses. Sim. Quando a gente foi gravar a música, né, mas ele disse, Rogério, a gente, vamos fazer o seguinte, grave você essa música. Uhum. Ele disse pra mim, né, ele disse, olha, eu sei que você quer fazer alguma coisa comigo, mas grave você sozinho, eu quero ouvir você. Eu disse, tá bom, tá certo. É. Aí sentei com o Raminho, juntamos eu, Luizinho de Serra, Fofão, baixista, né, o Fofão baixista, ciano do quinteto violado na flauta, teve também Lieve Ferreira na viola de dez cordas. Sim. E Raminho nas abombas, só colocamos esses instrumentos, e triângulo, é claro, né? Uhum. E aí ficou um shot belíssimo, foi uma, assim, ficou uma coisa que tá tocando o coração de quem tá escutado, realmente tá muito legal. Puxa, muito legal. Seu Rogério, a gente conversaria a noite inteira aqui, o papo tá super legal, mas a gente retoma essa conversa mais adiante, te desejando muito sucesso e um grande abraço, viu, Rogério? Marcelo, eu que agradeço a oportunidade, viu? Muito bom estar aqui com você, poder estar junto com o pessoal, né, com todo o time da JC, né, compartilhando esse momento maravilhoso. Bom demais. Abração, seu Rogério. Obrigado, meu querido, um abraço. Um abraço, vamos cantar. Seu Rogério. Nesta terra santa, seca, amor, não dá nada pra plantar. Vou-me embora dessa terra, amor, para a vida melhorar. Procurar um novo emprego, na cidade trabalhar. Vou trazer muito dinheiro, pra comida nós comprar, indo nesse balde arar. Eu vou na cidade me arrumar, mas eu vi que é diferente, amor. Aqui não é lugar pra eu morar. Saudades tenho do meu sertão que bate em meu coração. E só dá pra me maltratar. Saudades tenho do meu sertão que bate em meu coração. E só dá pra me maltratar. Vou voltar pra nossa terra, amor, sem ter nada pra levar. Vou trazendo uma coisa, amor, que ninguém pode roubar. É o amor e o carinho que eu tenho pra te dar. E fazer uma nova vida, motivo pra batalhar. Em cima desse pau de arar eu vou, pros seus braços retornar. Com teu cheiro e teu deninho, amor, para nossa vida transformar saudades. Tenho do meu sertão que bate em meu coração. E só dá pra me maltratar saudades. Tenho do meu sertão que bate em meu coração. E só dá pra me maltratar saudades. Tenho do meu sertão que bate em meu coração. E só dá pra me maltratar saudades. Tenho do meu sertão que bate em meu coração. E só dá pra me maltratar. Segura, menino. Música, esporte, notícia. Rádio Jornal, Rádio Forte.